A estrada que dá acesso à indústria ficou coberta de gelo. A chuva acompanhada de granizo foi por volta das 7 horas. Foi tão intensa e com vento que esta caminhonete dentro da garagem ficou com uma grande quantidade de gelo. Caminhonete 20 metros para dentro. Estamos estacionados aqui, ela pousou aqui. Olha aí. O empresário Nilson Pagliosa, popular Kiko, registrou imagens muitas horas depois da chuva e ainda tinha gelo no chão. Agora é meio dia, foi por volta das 7 horas. Tem lugar aqui que está com 30 centímetros de pedra ainda. Muito complicado. Foi muito estrago. O granizo provocou danos em mais de 30 casas, das fazendas de erva mate e também na indústria, além de derrubar as folhas das ervateiras, fundamental para a produção da erva mate. Outro prejuízo foi nos viveiros. Destruiu as plantinhas e prejudicou a sequência do plantio. O empresário não soube quantificar o valor dos prejuízos.